Olha, a Universidade Federal de Sergipe apresentou um novo levantamento sobre o monitoramento da cobertura vacinal contra a Covid na população idosa aqui do Estado. A pesquisa foi feita em três abordagens, idosos em geral, idosos na Grande Aracaju e idosos e pessoas portadoras de deficiência institucionalizadas no Estado. O estudo aponta que apesar dos idosos representarem 13% da população sergipana e 13% dos casos confirmados da Covid-19 no Estado, é a população que está entre as principais vítimas da pandemia. Atualmente, inclusive com dados corroborados pelo Observatório de Sergipe, nós percebemos uma redução no número de mortes. Antes, representavam 77% das mortes, os idosos, e agora representam 44% das mortes registradas, o que reforça que a vacinação e a imunização é o principal mecanismo de combate e manejo da pandemia para toda a população, mas principalmente para a população de idosos, que são o grupo mais suscetível a desenvolver a forma grave da doença. Na campanha de vacinação com relação à primeira dose, os municípios que menos vacinaram a população idosa foram Monte Alegre de Sergipe, 84,9%, Santana do São Francisco, 91,1%, São Francisco, 93,2%, São Domingos, 93,4% e Pinhão, 93,8%. Por outro lado, os municípios sergipanos com maior percentual de vacinação na população idosa com a primeira dose foram Canhoba, 134,8%, Arauá, 125%, Malhada dos Bois, 123,4%, Maruim, 122,1% e Pedrinhas, 119,3%. Em relação à segunda dose, o município de Carmópolis apresenta o menor percentual de imunização na população idosa, com apenas cerca de 51,2%, seguido por Capela, 64,6%, Propiá, 70,3%, Neópolis, 70,4% e Estância, 70,8%. Em contrapartida, os municípios que mais vacinaram idosos com a segunda dose foram Arauá, 103,7%, Poço Redondo, 101,4%, Cristinápolis, 99,7%, Nossa Senhora Aparecida, 98,3% e Santo Amaro das Brotas, 97,3%. Na Grande Aracaju, os municípios que apresentam uma cobertura vacinal com a imunização completa, ou seja, as duas doses ou dose única na população idosa são Barra dos Coqueiros, 91,5%, Nossa Senhora do Socorro, 82,2%, São Cristóvão, 76,9% e Aracaju, 71,5%. Quanto à segunda dose aplicada em idosos e pessoas portadoras de deficiência, residentes em instituições de longa permanência, a cobertura vacinal é a seguinte, Aracaju com 339 idosos ou pessoas com deficiência vacinados, seguindo de 156 em Itabaiana, 49 em Ribeirópolis, 46 em Lagarto e 36 em Nossa Senhora do Socorro. A pesquisa reforça a importância da cobertura vacinal no combate à pandemia. Os números mostram a redução drástica da taxa de letalidade entre os idosos após a ampla vacinação desse público. No tocante ao ritmo de vacinação no estado como um todo, pudemos observar que há diferenças entre os municípios, entre os 75 municípios sergipanos. Alguns, com um ritmo mais avançado, já completaram a primeira e segunda dose em patamares bastante significativos, com mais de 90% de alcance. Enquanto que outros municípios ainda estão apresentando um ritmo lento, principalmente na aplicação da segunda dose. Para os grupos vulneráveis, de modo geral, o que nós temos observado é que a cada momento que a pandemia vai sendo controlada, há maior necessidade de combinar o critério etário com outros critérios de vacinação. É importante cada vez mais a comunicação, a informação clara de que não basta tomar a primeira dose. É preciso completar o ciclo de vacinação com a segunda dose da vacina. E assim conseguiremos alcançar patamares bastante desejáveis de controle da doença.